O Fórum de Imagens 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 enormes, de dificuldades enormes. Eu sei que l'Amérique, cada vez que eu falo em Amérique de ça, as pessoas me olham como se diziam de coisas muito, muito, muito sales. Mas eu acho que isso deve ser isso, o mundo. Eles compreendem, os americanos, não todos os americanos, não é só, mas a grande industria americana, ela não compreende por que nós queremos fazer um filme se eles fazem tão bem e com muito sucesso. M. Régis Débré raconte uma história muito interessante. Quando ele era presidente de Mitterrand, ele era um dos grandes patrores da indústria americana, da indústria do cinema, ele começou a dizer, mas por que você insistir a fazer todas as lois para o cinema? Nós fazemos de muito bons filmes, você faz muito bom champagre, de bom fromagem, todos devem trabalhar em sua especialidade. Eles vão jogar no futebol. E Régis disse, você se preocupa do ventre, você se preocupa do ventre, e nós nos ocupamos do ventre. Or, o cinema, é quando mesmo a cultura, é o miroir, como dizia Barreto, é tudo isso. É poder se olhar com os documentos que vocês fazem. É por isso que eu queria me mostrar a esta manifestação a Paris, os documentos brasileiros, porque é quando mesmo a imagem do país, é a história intima do país. O problema do Brasil, é que o cinema no Brasil, é uma cultura de elite, porque o cinema é muito caro no Brasil. É preciso construir de novas salas, e principalmente construir de salas nos quartos pobres, nos favelas, nas pequenas da cidade do interior. Mas, para nós, é muito importante que o cinema se tornasse ao Brasil um espectáculo popular. O cinema, é principalmente um fenômeno de sociedade. É claro. É um fenômeno social. É muito importante. É um prazer te ver. Você se vê de tempo em tempo, mas é sempre um prazer te ver. Eu também, Carlos. Eu vou ver alguns de seus filmes, pois eles passam. Eu vou ver. Ah, sim. Porque isso vai me fazer me fazer... me fazer... me fazer... me fazer atrás a de grandes momentos. Muito bem. E bom retorno. E bom retorno. Eu te digo plein de coisas para o seu filme. Obrigado. Obrigado.